Será que é uma picô, né, gente? Ah, deve estar sentando em uma piroca um dia de domingo, né? Será que as minhas, assim, tipo assim... Essas minhas... Essas minhas putas, assim, elas... Elas, tipo assim, elas têm um dia de... Fala assim, ah, hoje é o dia de sentar na pica grossa, tá ligado? Será que eu tenho isso, mano? Estou gravando conteúdo, velho. Pode ir, pai, né? Acho que elas estão entrando em uma piroca agora, filho. Cara, tadinha delas. Menina tão bonita, né? Tomar pirocada, assim, tá mal, né? Menino. Ela tá me ligando aqui. E olha lá, menino. Tô com a minha família. O que houve? Vou ligar de novo, foda-se. Tô ligando pra Thay. Ela tá com a família dela, rapaziada. Tá vendo a gente achando que ela tava tomando pirocada. Meu Deus, tá vendo? Isso que é o problema de ficar fazendo conteúdo adulto, gente. A gente sempre acha que vocês estão ocupados tomando pirocada. Ninguém imagina que vocês estão indo na farmácia comprar um remédio de dor de cabeça, tá ligado? Hum, tá me atendendo. Tá entrando na pica. Isso que é foda. Carol. Deixa eu ligar pra essa Carol aqui. Ela quer participar de outra live que ela falou, menina. Você também sempre sinta. É, a Carol tá me atendendo não, mano. Mano, essa aqui é a menina de conteúdo adulto, aquela que participou da live, sabe? Que a gente foi até para o amigo. Domingo é sem dia de idade, gente. Sabe? Todo mundo dando, gente. Felizmente. Não, a Esther vai atender, querida. Esther. Esther vai, querida. Não, a Esther tem a certeza que atende. Esther é meu parceiro. Tu pegou na minha cara, mano. Que isso? Obrigado de louco, sou ruim. Se eu estivesse morrendo, eu não posso precisar de nenhuma puta, filho. Porque se eu estivesse precisando, já viu que, tipo assim, ninguém me atenderia, né? Fala que tá com saudade. É, eu vou ligar pra quieto e falar que tá com saudade. Será que a escuta tá vendo a minha live, mano? Vou ligar aqui pra quieto. Só dá pra me atender. Por que eu tô ligando em chamada de vídeo, né? Chamada de vídeo, assim, às vezes elas não passaram o reboco na cara, várias o bagulho assim pra poder brotar, entendeu? Oi! E aí? Tudo bom? Tudo bom, e você? Ah, tô bem. Tá fazendo o quê? Tô fazendo a unha. Tô pintando de qual cor? Tô pintando isso aqui, ó. Roxo? Sim. É, um roxo com brilhinho. Ah, roxo com brilhinho. Ah, eu liguei porque... Tá tudo bem, hoje? Tudo bem. Tudo bem com você? Também tô bem, Mário, hoje? Treinou, sei lá. Hoje eu fiz cardio só. Ah, é? Você fez o quê? Corrida? Deixeira. Correu quanto tempo? Eu faço meia hora só. Meia hora? Uhum, pouco. Eu faço... Quando eu corro, eu faço dez minutos e me acho super foda. Ué, meia hora no mínimo, né, meu? Caralho. É... Você tá na Moçã Maromba aí? Tô. Tá? Uhum. Então, pena que é muito longe, mano. Senão eu ia gastar. O que foi? Sei lá, eu liguei assim porque... Tô fazendo porra nenhuma. Quer fazer live? Oi? Você queria fazer live? Não, eu tô fazendo live. Só que, tipo assim... Aí pediram pra te ligar e tal. Mentira, foi o quê? Ai, a gente meio que tá com saudade de tu, pô. Tu foi maneira quando brotou aqui na live. Chate, gostou? Aham. Ai, que bonitinho. Não, a gente pode combinar de novo de alguém aí, pô. É, a gente pode combinar mesmo. Quanto que essa semana tá boa pra tu? Essa semana tá boa. Tipo, final de semana. Hum, já, já. Se você não desmarcar oito vezes comigo, a gente faz a live. Não, eu vou desmarcar não. Pra sua vez a gente... É certo. Achei tu maneiro. Tá. Bora fazer. É, hoje... Será que tem hoje... Hoje tu tá animada pra sair, pra fazer alguma coisa? Pô, é foda. Tô meio gripada de TPM. Hoje eu... Mano, eu tô quase dormindo. Eu tava dormindo. Aí eu levantei pra tomar um chá e fazer ruim. Porque eu tô malzona, velho. Foda, né? Esse bagulho de TPM. Não sei por que que... Por que que a mulher passa por isso, né, cara? Mó injustiça. Se você quer comer, você fala, velho. Ai, ai. É, mas o que é, mano? Ô, mas, tipo assim, a injustiça, você não acha, mano? Tipo... Não, é a vida, né? Você sabe? Eu não sou feminista, cara. É a vida. Não tem muito o que fazer. Homem passa pela guerra, a gente passa pela TPM. A vida que segue. Hum. Hum. Ué, então já é, então. Vamos combinar de fazer essa live aí, pô. Já é. Mas, tipo assim, rola, tipo assim... Deu de chamar pra ir num off? Sair assim, pra gente... Conhecer algum lugar maneiro aí. Como assim? De amizade mesmo. De amizade? Na parceria. Ah, não. Na amizade mesmo. Só pra trocar ideia mesmo, sem ser trabalho, tá ligado? Nada disso. Na parceria, na amizade, rola. Então. Que, às vezes, eu não conheço nada por aqui, né, cara? Então... Eu conheço menos ainda, né? Então, vamos conhecer algum de algum lugar assim que tu nunca foi e nem que eu fui, entendeu? Se tu topar um dia nós, faz isso. Também faz live também, tem calma não. Ah, e tu tem que aparecer aqui na mansão, né? Que tu falou que você ia vir no meio. Essa semana, acho que eu vou aí, então, na mansão. Tá, vem mesmo. Tá. Então já é, Kelly. Não é nóis? É. Tchau. Beijão, tchau. Beijo. O que? Amigo gay? E qual foi o do amigo gay, cara? Ih. Que porra de amigo gay, moleque? Laís Lopes? O que? Vazou o quê? Vazou porra nenhuma, não, cara? Isso daqui não tem nada a ver, mano. Cara, tipo assim, o que vocês acharam dela, mano? Maneiro, né? Foi maneiro, pô. Foi maneiro. Ligo pra quem agora? Emily Ferre? Será que ela tem, gente? Deixa eu ver. Essa é a Emily Ferre. Mano, por que que essas garotas não usam FaceTime, hein, velho? Deixa eu ligar. Olha aí. Emily Ferre tem FaceTime. Ela é tão legal. Oi. Oi, gatinho. Tá onde? Na padaria. Não tá em Caxias? Na padaria. Ah, tá. Tudo bem? É minha irmã. Sua irmã? É sua irmã? O que foi? Não, eu liguei porque eu tava com saudade. Mentiroso. Ué, tu acha que eu liguei pra tu por quê, cara? Ah, também tô com saudade. Tá fazendo o que hoje? Tô comendo na padaria. Tá comendo na padaria? Mais essa padaria longe ou é perto da tua casa? Na Bela Paulista. Ah, tá. Aí, tu não... Tu não tá vindo pra cá, não? Posso levar meu irmão? Tô irmão tem quantos anos? Por quê? Só pra saber, né, cara? Porque, pô... Dezessete. Ah, que criativo, pô. Tá uma erra, pô. Ah, mas eu posso ir depois? Você tá mandando a sua localização também. Eu tô aqui em casa, pô. Tu sabe onde é a minha casa já, não sabe? Eu não sei se eu sei ainda. Tu tá namorando? Você me ligou... Não, você me ligou do nada, na meio da padaria. Ah, eu tô te incomodando, então. Quê? Eu tô te incomodando, então. Não. Capaz. Tu vai fazer alguma coisa hoje, então, mais tarde? Tá, você manda mensagem. Vai te fazer alguma coisa. Mano, você tem que conhecer a minha casa. Você tá morando lá? Ih, vou lá, então. Manda a boca aí. Tá, beleza. Aí, quando chegar aqui, manda mensagem. Você vai lá e eu peço uma pizza pra gente. Pode ser? Pode ser. Aí, lá, nós faz um jogo. Tá bom. Beijo. Beijo. Eu vou o caralho, filho. O caralho que eu vou.